Rodeio, de repente chega o Rodeio e vai, é um narro melhor que aquele nobretor que tá falando Hoje vai ser o dia, se prepara aí molecote É Rodeio então! Rodeio 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 Quem é que manda em casa aqui em Cambira? É homem ou é mulher? Cadê o grito dos homens? Ih, homanada Já deu no 15,50 Já vi tudo, vai ter ali não feio que ela é só Escuta Cadê o grito das mulheres? Segura-se aí Os homens, quando chegam em casa Às vezes chega meio alcoolizado Meio tarde da noite A mulher fala o que, Caí? Bonito Bonito Chegou tempo de novo Chegou tempo de novo Alô, os companheiros, os grandes amigos Alô, Paulo O filho do Paulo, o filho do Boca Meu anjo, meu amor da minha vida Aqui é o Paulo, o Davi E também é o Arthur Hoje o Boca trouxe metade da fiarada dele Loto, o caminhão de sol E o meu irmãozinho Pedro também Eu sou ele Tchau Você está bem, não, né? Não, não Sou o que, Caí? Bom Amor Chegou Faz É, Carlos Basta Vai a gente Todo um milhinho É duro É, por cinco Atentos do Brasil Mercado Central Estamos tenendo Descuta final Para o prefeito Autonheiro A lotores Os vereadores Arrojado em torno, arrojado em torno, arrojado em torno, todos os velhadores Que bonito, professor da ambulância, o nosso respeito, o nosso carinho O silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada Professor da polícia militar no Paraná Professor da segurança Atenção, atenção, por favor, Newton, Newton da NCM Por favor, chega aqui e fala com o Tequinha Qual a máxima urgência se estiver assistindo ao rodeio Atenção, Newton da NCM Urgente Por favor, atenção, o Newton já deve estar vindo já, certeza Que nós temos realmente Isso, vamos fazer o seguinte então Tequinha Segura a porteira aí Eu quero aqui na pista, enquanto o pessoal resolve essa questão Quero quatro homens e quatro meninas aqui na pista O Papai chegou, o Papai chegou O Papai chegou Quatro homens e quatro meninas Já veio o primeiro Bebun aqui Dança, dança lá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Só você vai ter coragem Vem cá Aquela camada ali, chama Tem homem aqui ou não? Tem mulher Tem mulher que tem coragem de vir aqui ou não? Mulher Quatro mulher Quatro homens Vem aqui, filho Você Tem mulher que tem mulher Vem, vem вc Menino Vem Que Vem 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 Você quer deixar o teu chave? No lugar. Isso precisa de funcionar na casa. Rapaz! Mas fica tranquilo. Chegou uma criança aqui também. Chega um rapaz aqui. Tudo certo? Você quer o quê? Fala um verso, diga o quê? Fala besteira ou não? Tem besteira no verso? Tá lá, viu? Eu acho que... Cadê? Eu preciso de mais três homens e três meninas. Rápido. Cadê a moeira? Lembrando que um campeão e os dois campeões, um menino e uma menina, vai ganhar um ingresso, um presente, pra participar desse show de uma noite. Calma, filho. Você nasceu de cinco meses pra estar com essa festa toda? Ali! Alguém desse lado aqui? Alguém dos camarotes? É, que eu preciso... Nós temos uma entrevista ali e vamos improvisar. Mais três meninos e três meninas. Rapidinho, moçada. Vem lá e vem. Chegou dois moleques e três. Pô, moleque! Agora é o que você vai fazer. Vai! Um, dois, três. Vamos dar, Sarrato. Um, dois, três. Vai, Cric. Você vai sentar por cima. Agora vai sentar. Ah, gente. Tá faltando mais duas meninas aqui. Duas meninas. Chama lá, chama lá. Olha! Agora eu vi que tem coisa mais feia do que a fome. Vem! Vem! Fica aqui. Vai, então vamos lá. Chegou mais uma doida lá. Nole, vem aqui. Oh, gente. Vem lá. Vem lá. Vem lá. As meninas. As meninas. As meninas! Venham aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, uma do ladinho da outra, do lado minha filha, do lado, vocês estão entendendo? Nem eu estou ouvindo o que eu estou falando, fica aqui ó, filha, fica assim ó, nessa reta, eu vou ter que desenhar pra vocês entenderem, ó, você fica aqui, ó, presta atenção de mim aqui, olha pra mim, e olha pra lá, não, Raul, você fica aqui e olha pra lá, você é a mesma coisa, tem que desenhar pra vocês entenderem, as menininhas, vem aqui, já estão aqui, vamos partir para, para aqui, para aqui, para de brincar com barro e fica parado aqui mesmo, chega de homem, chega de mulher, eu demais, fica aqui, fica aqui você, vem cá, agora é assim ó, Não, agora não é hora de conversar, fica aqui, fica aqui, depois não mata um frango e conversa, o negócio é o seguinte, os homens vêm cumprimentando as damas DJ K Vem cumprimentam os cavaleiros Se não tem um carro, não tem um teto E se ficar comigo é porque gosta Tá bom, Jafim? Volta, milirada Agora é o seguinte Como é que é o seu nome? Luís Guilherme Você sabe dançar? Vamos experimentar Toma uma música pro Luís Guilherme, não sei então Luís Guilherme, vem aqui Eu vou fazer um desenho no chão aqui Você pega essa linha e some da minha vida Você, você vem aqui Você mesmo, vem aqui Como é que é o seu nome? Fran Fieri Fran Fieri dança uma música então, Fran Fieri Quem gostou, dá um grito Não, 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 não Você Como é que é o seu nome? Luís Guilherme Luís Guilherme, dança uma música bem bonita A gente briga, separa A gente separa e volta Eu lembro da ponta na cara Eu vi a banhela, achona Sempre rola com a d-r Parece que fica surfando assim Assim Como é que é? Tá bom Mais uma, reação Fica aí